Porque o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal decidiu analisar um novo pedido da defesa do governador afastado, Wilson Witzel, que em Zomatida está tentando tudo o que pode, mas difícil, né? Já teve pedidos negados no Supremo. Pois é, mais uma tentativa agora, né, Dani? Os advogados pedem a suspensão do processo de impeachment contra Witzel, que está afastado do governo do Rio de Janeiro desde agosto desse ano, né? O Galton Cé traz os detalhes para a gente agora ao vivo. Galton, boa tarde. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele que é o relator dessa ação, decidiu o seguinte, que não iria tomar nesse primeiro momento uma decisão monocrática, portanto uma decisão individual, decidiu então levar esse assunto para o plenário virtual da primeira turma para que os ministros, de uma forma colegiada, decidam sobre esse pedido da defesa de Wilson Witzel, que pede justamente a suspensão desse processo de impeachment lá na Lerge, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Inclusive, já tem uma data marcada para esse julgamento entre os dias 6 e 13 de novembro. É um período justamente porque é o plenário virtual, diferentemente de como ocorre no plenário físico da corte, que é uma data específica. Quando é o plenário virtual, os ministros analisam, dão seus votos ali pelo sistema do Supremo Tribunal Federal. Então, tem esse período justamente para que cada ministro possa apresentar, então, seu argumento e seu voto. Inclusive, após o ministro relator apresentar o voto dele, outros ministros que considerem, por exemplo, aquele assunto importante, podem, sim, pedir que o assunto seja puxado para o plenário normal, regular, que é justamente aquele que tem a discussão quando os ministros se reúnem justamente para debater um assunto específico, que no plenário virtual isso não ocorre. A gente lembra que a defesa de Witzel já tinha entrado com outros recursos no Supremo Tribunal Federal, inclusive, antes mesmo quando o ministro Alexandre de Moraes havia determinado uma decisão monocrática para que o processo fosse contínuo, sim, lá na Assembleia Legislativa do Rio, que apura se o governador cometeu crime de responsabilidade. Agora, esperar, então, essa data entre os dias 6 e 13 de novembro para aguardar o resultado desse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. É com vocês. Obrigado, Galton, pelas informações. A gente volta agora aos estúdios de São Paulo. Dani, Roberta.